Música 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 Santana, que é o Kimo, nada, mas me beba Maniba, o Kimi, la misa, monofo Maweja, Santana, que é o Kimo, só me beba, tó Maniba, isa, bantu, beba Maweja, Santana, que é o Kimo, só me beba Maniba, Ampago, bolo, beba Santana, moa, isa, boso, me calve, era, lupo, né, yo Maniba, iba, mabu, alubeba, papa Mtu, amini, chame, mame, mame, mpala, kweto Maweja, kudibene, lupu, naba Bantu, badi, kama, iba, isa, kina, gaza, duwa, bisoma Maweja, tileja, kumobati, beba Mbaba, maturito, andamuzora, misuika Epo, kudibene, jaba, mineto, lupuna Maweja, Baku, amu, mashiga, kumanda, kumaboku, wapo Maweja, Baku, amu, amamu, chanda, buti zono Mbaba, baku, amu, 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 jibu, wapo Maweja, kumaboku, benena, go, boom, ombani Kumabu, papa, maweja, wani Mbaba, kumabu, wani, weso Kudibene, chame, misuika, lakina, zami, wani, shamba Yepo, waa, maweja, wani, shamba Yepo, waa, maweja, wani, shamba Politikwa, kuzula, misuika Kudibane, Clerk, lu,u, ukuna Mãe como eu faço com uma banda beba Muzanvimo macuavo, mufuí na vua maquênguilô Muzanvimo macuavo, mufuí na vua mi pêndo papá Muzanvimo macuavo, mufuí na vua mucutendelela Muzanvimo macuavo, mufuí na vua culoba mabasiabo Saniqueno chanda, catumusua banda beba Muiti sumu, muiti banda beba, mufuí na vua Muzanvimo macuavo, mufuí na vua 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 mufuí Quando vende-te opar e o que encontre Não seja nem sabtwice Amém. 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 Amém.